Maria passa na frente e vai abrindo estradas e abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tem poderes para isso. Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio. Rancores, magos e maldições. Vai terminando com as dificuldades. Tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa na frente. Cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas no caminho. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo. Levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti. Depois de ter chamado e invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faça esta oração pedindo a tua proteção. Amém. 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 Amém.